Há exatamente 46 anos, o estudante Edson Luiz, de Lima Solto, foi assassinado pela polícia no Calabouço, um restaurante público para secundaristas no Rio de Janeiro. A partir daí, os protestos pela democracia e contra a ditadura militar ganharam força. O documentário Calabouço 1968, um tiro no coração do Brasil, lançado hoje, resgata essa história. Participaram do lançamento do documentário artistas, jornalistas e líderes estudantis que fizeram parte de movimentos de resistência à ditadura militar. O filme retrata a morte do estudante Edson Luiz, de Lima Solto. Ele foi baleado a queima-roupa pela polícia no restaurante Calabouço, no centro do Rio de Janeiro. Edson Luiz e outros estudantes faziam protesto por preços mais baixos da comida e pelo fim da obra no restaurante controlado pelo governo. Edson Luiz foi o que simbolizou esse sentimento anti-ditadura através de uma palavra de ordem dizendo que um estudante foi assassinado. Poderia ser o seu filho. Para mim, voltar à história e trabalhar sobre os estudantes de 68, que é um ano-chave para entender esse universo nosso de hoje, foi fundamental. Eu entrei com o meu trabalho na música, no cinema. Nasceu o Calabouço, motivado pela comoção que me passou da morte do Edson Luiz. A morte do estudante foi estopim para mobilizações que pediam a redemocratização, como a passeata dos 100 mil, em junho de 68, no Rio. O filme também resgata a importância dos movimentos estudantis no período do governo militar. Ali foi um celeiro de militantes revolucionários. Dali saiu dezenas de companheiros que ingressaram na luta armada contra o regime militar. O filme também resgatou.